Olá pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer a puba. A puba é a tapioca fermentada, não sei se vocês já viram alguém comentar por aí. Mas eu particularmente prefiro a puba. O sabor, o cheiro é maravilhoso e dura muito mais dentro da geladeira. Então você, enquanto você não abre, você pode deixar do lado de fora, mas na hora que você abrir seu pote, você guarda na geladeira. E fica assim, a minha ficou um mês dentro da geladeira e ainda assim não estragou. Porque a tapioca normal, né, que a gente compra no mercado e tal, ou de produtores, sem ser esse fermentado, rapidamente ela estraga, já começa a engolorar e tal. E a tapioca fermentada, que é a puba, que eu vou explicar agora pra vocês como faz, ela dura muito. Então, além de fornecer muito mais nutrientes, porque como ela é fermentada, então ela tem todas as propriedades nutricionais desse processo de fermentação, aumentando a quantidade de vitaminas e minerais, e ficando um alimento mais alcalino pro nosso organismo, que a gente consome uma... A gente, eu digo, de modo geral, né, que na verdade, no consumo, a minha alimentação não é assim acidificante, mas muitas pessoas fazem o consumo de alimentos bem acidificantes, né, pro organismo. Então é muito importante a gente consumir alimentos pra alcalinizar essa acidificação do organismo, tá bom? Então os fermentados ajudam muito pra isso. E agora a gente vai fazer a puba. Combinado? Então, vamos lá. Então, já descasquei, já piquei a mandioca, e agora eu vou colocar no liquidificador industrial pra poder triturar com um pouquinho de água. Um copo duplo de água filtrada. Então, eu vou jogar já aqui. Vou agora colocar no indioca. Vou começar a triturar com um pouquinho de ar aqui dentro. Fica melhor a gente ir triturando aos poucos, tá? Vai triturando e vai colocando mais pedaços, vai triturando, colocando mais pedaços. Quando ficar bem doce, vocês param e coram. O meu, eu vou parar já assim e já vou coar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa mesma água aqui que a gente cora, vou voltar para o litificador, para a gente não precisar ficar adicionando mais água. E vai aumentando a quantidade de água, porque a mandioca libera água. E essa água depois a gente vai juntar para poder retirar o polvilho dela. Os pedacinhos que vão ficando, olha, aí tira e coloca o litificador de novo. Agora vocês vão guardar esse aqui que vocês coaram dentro de um vidro fechadinho, tá vendo? Vocês vão esterilizar, deixar fervendo e vão colocar aqui. Então a gente tem que colocar essa tapioca que a gente coou aqui dentro desse vidro. E a gente tem que ir apertando para poder tirar todo o ar dele. Não pode ficar ar aqui dentro. Então a gente vai colocar. Conforme for achando assim, olha, pedacinho que vocês vão tirando para bater de novo. Então a gente vai colocar. Apertar, apertar bem. Já coloquei bastante. Vou botar mais um pouquinho para poder fechar aqui, mais ou menos. Então eu vou parar aqui, ó. Bem próximo, tá vendo? Da boquinha mesmo. E apertei bem para poder notar o ar. Agora a gente tampa. E aí eu vou deixar em cima de um pano por alguns dias, enquanto ele estiver saindo líquido, que não está pronto. Quando parar, ele vai estar pronto. Esse daqui é o líquido, olha, que saiu todo lá da mandioca. E aqui embaixo, esse branquinho, que é o polvilho. Aí, olha, eu virei aquela água que vocês viram. E agora eu vou, esse aqui é o polvilho, ir raspando com um garfo e deixar ele secando. Com três dias que vocês viram ele descansando, já não saía mais líquido, né? Então, está pronta aqui a pulba. Agora eu vou abrir para vocês. Enquanto não abrir, pode deixar do lado de fora da geladeira. Mas quando abrir é para manter na geladeira. Eu já deixei pulba dentro da geladeira por um mês e não estragou, tá gente? Então é muito legal, porque a durabilidade aumenta muito. E aí eu vou abrir para vocês verem. Então está aqui, olha, agora para poder tirar, vai tirar com um garfo. E aí vai colocando na frigideira. Igual a outra tapioca mesmo, normal, tá? Você só vai tirando aqui do pote com um garfo, porque para ficar mais fácil, que já vai esfarelando, né? Na panela. Mas também se você quiser tirar com a colher, não tem problema. Só tem que depois apertar mais, né? Esfarelar ali na frigideira. Olha, eu tirei com o garfo, porque aí ele já sai todo esfareladinho assim, tá? Aí agora eu só vou acertar aqui na frigideira. Apertar bem. Tá? Moldar aqui, né? Ó, já apertei bem. Coloquei na frigideira agora, que eu vou ligar o fogo para poder grudar direitinho. Olha que já grudou tudo, viu? Virei para dar uma tostadinha do outro lado. Eu espero que vocês façam essa puba e que gostem bastante, tá bom? Um abração e fica aí essa receita para vocês. Virei para dar uma tostadinha do outro lado.